E passado quase 5 anos da assinatura da ordem de serviço e após algumas paralisações na obra, o Hospital Regional da Mulher de Mossoró tem data para começar a funcionar, vai ser no dia 29 deste mês. Previsão é do secretário estadual de infraestrutura, Gustavo Coelho, que diz que a unidade deve ser entregue à população por volta do dia 28 de dezembro, ainda deste ano. Deveremos inaugurar o Hospital da Mulher, 28 ou 29. A obra do Hospital da Mulher realmente é uma beleza. Se trata de um equipamento muito importante, mais de 15 mil metros quadrados de área construída só para atendimento à saúde de toda a população, no apartamento das mulheres da nossa região. Sou de Mossoró e tenho a maior satisfação de ter participado disso. E nós faremos a inauguração da obra e também o início dos serviços, né, que serão os ambulatórios que irão funcionar já a partir dessa data. É o governo do Rio Grande do Norte que está realizando a obra, com recursos estaduais através de um empréstimo com o Banco Mundial. Em relação ao andamento da obra, na parte externa do prédio tudo parece estar pronto. Piso, pintura, corrimãos e até os bancos estão instalados. Mas, apesar da boa expectativa, essa é uma construção que já tem gerado muitos debates entre a população. Isso porque é uma obra muito aguardada. A ordem de serviço foi assinada desde 2017. E quando estiver completamente pronto e entregue à população, o hospital deve oferecer 160 leitos para atendimento. Serão mais de 60 cidades atendidas pelo hospital. E a expectativa entre a sociedade é que agora o prazo se cumpra e realmente possam usufruir da estrutura. A construção do hospital é uma das maiores obras públicas em execução no Rio Grande do Norte. A ordem de serviço inicial foi assinada no dia 24 de janeiro de 2018. Na época, ainda era governador Robson Faria, do PSD. A obra ficou paralisada por diversas vezes. A última delas em 2019, mas teve sequência em 2020 na gestão da atual governadora, Fátima Bezerra, do PT. Quando estiver completamente pronto e funcionando, a gestão do hospital será feita em parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde Pública e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. A unidade será utilizada também como um hospital universitário para o campo de atuação dos cursos da área de saúde e pesquisa. Legenda Adriana Zanotto